Música Oi, estamos de volta com a segunda parte da nossa matéria sobre La Plata, o novo álbum do JotaQuest. Nesse bloco o grupo fala sobre sua relação com a internet, manda um recado para a comunidade do Orkut e vejam só, se dizem influenciados pelo modo de trabalhar dos grupos independentes. Eu acho que para nós, quanto mais fácil poder colocar isso à disposição de um público, para que esse público possa participar disso, conhecer e se identificar, e estar cada vez mais próximo da nossa música, isso é muito bom. A gente vê uma indústria pornográfica descobrindo quais os melhores caminhos para continuar participando desse trânsito entre a música e o consumidor da música, o ouvinte e o espectador, enfim. Esse acesso público à arte, artista, isso é tudo fantástico. Eu acho que não é à toa que a coisa cresce, que essas mídias e esses veículos crescem cada vez mais. Chegou num momento em que as bandas independentes estavam na frente das bandas que já estavam no mainstream. E hoje a gente vê a necessidade realmente de estar correndo atrás e quase ser uma banda independente e se portar como tal. Eu acho que na verdade as independentes se profissionalizaram na parada da internet. Abriu para todo mundo. Quer dizer, vocês meio que aprenderam com o mercado independente. Com o mercado independente, mas os caras vão tentando arrumar cada um um caminho ali, não conseguem uma grande gravadora. Como é que a gente vai divulgar nossa música? Por aqui, vão mandar para ali e tal. E essas interfaces foram se abrindo e a gente teve que correr atrás e fazer parte delas também. A gente tem que ficar para trás. A gente está tendo uma resposta muito interessante que a gente nunca tinha tido. O disco está disponível desde sábado no MySpace para as pessoas ouvirem isso de sexta e meia-noite. Então as pessoas começaram a ouvir. E ali já existem algumas salas de debate, seja no Orkut, no nosso próprio blog, em vários lugares, no próprio MySpace, a galera falando, dando as impressões do disco. Isso até quando a gente lançou Até Onde Vai, mas isso nunca existiu. Para a gente poder ter uma resposta do público, do público que acompanha a banda, né? Porque através de vocês, jornalistas, etc., programas de jornais, etc., a gente ficava sabendo, colhia algumas informações sobre isso. Agora, através das salas de discussão sobre o Jota Quest, não sei o que, a gente está tendo uma resposta do álbum muito imediata, cara. E isso é uma coisa que não existia. Em 2006, barra 2007, a gente recebeu um convite de uma fábrica de celulares para fazer um celular com conteúdo embarcado, com músicas e fotos e tal. E foi uma surpresa enorme para todo mundo, para a indústria deles, para a nossa e para a gravadora. A gente vendeu mais de 500 mil celulares. A gente vendeu 160 mil cópias do último álbum, do disco. A gente vendeu mais de 500 mil telefones celulares com o conteúdo do Jota Quest. Bem mais do que seria um CD. E isso foi uma surpresa para todo mundo. Então agora sai o La Plata, Sony Ericsson, né? Que tem as musiquinhas do CD e tudo de novo, para a rapaziada e tal. Eu queria até fazer um comentário para a galera da comunidade do Orkut e do Jota Quest, que ontem eu deixei uma mensagem lá no fórum dizendo que ia entrevistá-los. É mesmo? É, e pedi a colaboração deles, mas aí me deletaram, acho que não acreditaram que eu entrevistava vocês. Olha aí, olha a bobeira de vocês, do Orkut, comunidade do Orkut. Grana justa, grana fácil, grana curta. Aí galera, comunidade do Orkut, Orlando e rapaziada. Tem uns caras que não podem deletar aí, ó. Tá vendo? A reclamação online aqui, a reclamação online. Pra encerrar, você podia falar, né rapaz? Você não gosta muito de falar, né? Não, eu fico aqui anotando, depois eu falo. Eu podia ter falado isso. Minha função aqui é anotar. Beleza, então, pra gente encerrar, vocês são uma banda que possuem muitos hits. Como é que fica o repertório dos shows de vocês, quando vocês lançam um novo CD e tudo? Como é que se encaixa essas músicas novas no repertório dos shows? Dá pra fazer uma combinação disso tudo. Você lança o trabalho novo, muda toda a estética do show, dá um passo pra frente, ou pra trás, né? A gente tá sempre tentando. E coloca ali, a gente vai tentando renovar o show, mas sempre deixando ali o que a galera tá esperando também, que são as músicas que eu vi na rádio, que acompanhou a vida da galera, é isso aí. Por que não te calla?